Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a abertura da reunião do presidente Michel Temer com líderes dos partidos na Câmara e no Senado sobre a proposta de emenda à Constituição de reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Estamos acompanhando o início da reunião entre o presidente Michel Temer e lideranças partidárias da Câmara e do Senado para debater a reforma da Previdência. Também participam os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros. Depois dessa reunião com parlamentares, está marcada outra reunião, desta vez, também com a presença do presidente e ministros, com representantes das centrais sindicais e federações de trabalhadores. A expectativa é que o governo encaminhe a proposta de reforma da Previdência ao Congresso ainda nesta semana. O presidente Michel Temer recebe agora os cumprimentos de Romero Juca, senador Romero Juca, e se prepara, então, para dar início a essa reunião com representantes dos partidos, líderes dos partidos da base aliada na Câmara e também no Senado. O presidente Michel Temer, que vai dirigir essa reunião, que conta também com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Você vê aí, então, imagens gerais da reunião, que conta com a presença de parlamentares dos partidos que compõem o Congresso Nacional. O presidente Michel Temer deve apresentar, nesta reunião, a proposta de emenda à Constituição de Reforma da Previdência. Temos aí imagens gerais da sala de reuniões. Dentro de instantes, terá início, então, a reunião. Temos ali imagens, lá do direito, do presidente Michel Temer, lá do esquerdo do vídeo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do lado esquerdo do presidente, direito do nosso vídeo. Temos o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Temos também, pelo que vemos, a presença dos ministros Eliseu Padilha e também Alexandre de Moraes, da Justiça e Cidadania. Portanto, deve começar dentro de instantes a reunião entre o presidente Michel Temer, ministros e deputados e senadores sobre a reforma da Previdência. Estão sendo acertados os últimos detalhes para o início da reunião. Reforma da Previdência, que vem sendo debatida, a proposta de reforma da Previdência, que vem sendo debatida. Bem, meus amigos, eu quero cumprimentar-vos a todos, né? Particularmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pedir desculpas pelo atraso, estávamos esperando ainda o presidente Renan, que logo chegará, de modo que estará conosco logo mais, né? Bem-vindo de Alagoas. O ministro Meirelles, o ministro Padilha, o ministro Alexandre, o ministro Diogo, nossos líderes todos, o ministro Ronaldo, a doutora Ivani, que substituiu a secretaria de governo. Enfim, todos os líderes que aqui se acham. E eu quero dizer que esta reunião se destina precisamente a colocar o tema da Previdência Social. Vocês sabem que há muito tempo nós estamos falando desse assunto, mas discutiu-se amplamente essa matéria e ainda nesses momentos finais está sendo formatada e finalizada para que nós possamos amanhã remeter ao Congresso Nacional. Mas eu não queria fazê-lo sem antes chamar os senhores líderes para fazer essa comunicação. E, muito rapidamente, também, comentar que logo mais estarão aqui as centrais sindicais, com quem nós vamos também conversar para fazer a mesma comunicação. Certo, entretanto, que durante os trabalhos as centrais sindicais estiveram presentes, estiveram presentes e muitos outros setores conversaram longamente sobre a reformulação da Previdência no nosso país. Mas, em primeiro lugar, eu quero, na verdade, registrar dois fatos. Primeiro, um elogio à equipe econômica titularizada pelo ministro Henrique Meirelles, onde está a Secretaria da Previdência, com o doutor Marcelo Caetano, que, ao longo do tempo, juntamente com o ministro Padilha, com o ministro Diogo, trabalharam intensamente nessa matéria. E eu devo dizer que tanto o Meirelles como todos os demais vêm promovendo um ajuste fiscal e econômico muito adequado às necessidades do país. Tudo, aliás, é feito de uma maneira gradual e responsável. Em segundo lugar, depois de fazer esse agradecimento, porque foi um trabalho de mão sobre mão, trabalho muito responsável ao longo de todo esse período, aqui na Casa Civil, no Ministério da Fazenda, de modo que eu não posso deixar de registrar, naturalmente, os agradecimentos da Presidência da República, porque foi a partir desse trabalho que nós pudemos chegar ao dia de hoje. Em segundo lugar, eu quero registrar que nós faremos tudo num tema espinhoso como esse, com muita moderação, com muito equilíbrio, com serenidade e paciência. Aliás, eu devo registrar que o país impõe muita serenidade e muito equilíbrio, para que possamos seguir nessa trilha que nos permita uma transição, senhores líderes do governo, Romero Juca, Luiz Nunes, uma transição que garanta um futuro próspero e pacífico para o Brasil. Eu tenho, com toda a franqueza, absoluta convicção e absoluta certeza que chegaremos lá e que entregaremos daqui a dois anos um país organizado, um país pacificado, um país em que o novo dirigente possa dar sequência às medidas que nós viremos a tomar nesse período de transição. Portanto, um país, meus amigos, que se reencontra com a prosperidade, com o crescimento, com a geração de empregos, com o desenvolvimento e com a igualdade de oportunidade para todos. É, na verdade, o que o Brasil precisa. E, para tanto, eu preciso contar cada vez mais com o Congresso Nacional e, naturalmente, com o apoio da opinião pública. Nesse contexto é que entra, ou entraram, o que entrou, o teto dos gastos, que foi aprovado com uma votação muito significativa na Câmara dos Deputados e, de igual maneira, no primeiro turno, no Senado Federal. E esperamos que, no dia 13, o Senado Federal acabe por votar o segundo turno. E, portanto, nesse contexto que eu estou mencionando, é que entra a questão da previdência social, porque ela é quase uma consequência do teto especial de gastos que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Aliás, manter sustentável a previdência brasileira exige, induvidosamente, uma reforma, sob pena de colocar em risco o recebimento de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários desta geração e das próximas gerações. Não estou falando apenas das próximas gerações, estou falando da nossa geração. É porque a previdência, não preciso dizer isso aos senhores, é uma relação de longuíssimo prazo. Os valores envolvidos são altos e tendem a crescer com o passar do tempo. Estou dizendo aqui obviedades que os senhores conhecem, mas convém repisá-las. Por isso, digo eu, há necessidade urgente de se realizarem os ajustes com o intuito de preservar a previdência hoje para fazê-la valer amanhã, senão amanhã não teremos uma previdência sustentada, ou sustentável. Nesse sentido, eu vou apenas fazer algumas afirmações para também justificar a reforma da previdência. O senhor sabe que o perfil da sociedade brasileira vem mudando rapidamente. A nossa realidade demográfica já é semelhante à de vários países que passam pelo processo de envelhecimento. Estamos vivendo mais, o que é uma excelente notícia. O tempo usufruído após deixar o trabalho, também tem tido avanços expressivos. Era de pouco mais de 13 anos em 1980 e passou para 18, 19 anos atualmente. Conjugado a esse quadro, tem-se a diminuição da fecundidade, o que altera a proporção de ativos e inativos no mercado de trabalho. Os senhores percebem que eu estou, não estou aludindo a razões técnicas, mas a razões políticas que levam à necessidade inafastável dessa reforma. Porque é exatamente dessa realidade que surge uma importantíssima questão. Como manter a previdência se a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição é de 54 anos. Inferior a uma idade mínima que estava em vigor em 1962. Em 1962, já era de 55 anos. Depois é que se retirou isto, estabelecendo o tempo de contribuição. E, aliás, quando tínhamos uma situação demográfica absolutamente distinta da situação atual. E nós sabemos que, além de tudo isso, o segurado, ao se aposentar, ele ainda permanece mais de 20 anos, muitas vezes, recebendo e ainda pode deixar pensão aos seus dependentes. Para alguns grupos, meus senhores, o tempo de gozo dos benefícios é superior ao tempo de contribuição. Quer dizer, ele contribuiu tantos anos e viveu, graças a Deus, por um tempo muito maior e desfruta dos benefícios mais do que o tempo de contribuição. Por isso, há informação inadiável. É preciso postergar a concessão da aposentadoria. E isso só pode ser feito, naturalmente, pelo estabelecimento de uma idade mínima que, como vimos, acabei de registrar, em 1962, não é inédita no nosso sistema. só para os senhores terem uma ideia, peço licença, talvez, para este fato que deve ser do conhecimento de todos, mas as despesas com previdência estão em torno de 8% do PIB. Em 2060, tenho esses dados, esse percentual pode chegar a 18%, índice que viabiliza inteiramente a previdência. o déficit no ano passado somou 86 bilhões. Em 2017, somará 181 bilhões. Ou seja, fica impossível prosseguir com o sistema de aposentadorias e pensões com os dados desta natureza. É interessante que os nossos ouvidos se acostumaram muito aos bilhões e nós achamos que não tem importância, mas são bilhões de reais, é muito dinheiro. É o déficit de 170 bilhões, é a previdência com 181 bilhões. O país não suporta isso. Por tudo isso, é que nós dizemos que a previdência precisa mudar. Se o sistema se mantiver nos parâmetros atuais, a conta não fecha. E é preciso lembrar, é interessante, que esses problemas previdenciários não são exclusivos do Estado brasileiro. Países ricos, nós todos temos notícia, tiveram que fazer ajustes radicais para enfrentar dificuldades nesse setor. Outros adiaram, simplesmente adiaram e promoveram adaptações para evitar que o pior acontecesse. Alguns países, meus senhores, e isto é noticiado abundantemente, tiveram de reduzir valores de aposentadorias e salários já vigentes. Contudo, para fazer uma reforma completa, cada país deve levar em conta as suas peculiaridades locais. Se nós aqui hoje disséssemos, como fizeram alguns países, que houve um corte salarial de 30% ou um corte na aposentadoria também de 30%, imagine as dificuldades maiores que nós teríamos. Mas países ricos tiveram que fazer isso na Europa e em várias partes do mundo. Aliás, um dos únicos países onde ainda não há idade mínima é precisamente o nosso país, o Brasil. Mas quando nós dizemos que nós precisamos levar em conta as peculiaridades do nosso país, é para ressaltar que esta proposta de emenda constitucional leva em conta os direitos já adquiridos, que na verdade são inatacáveis. desse modo, nada muda para aqueles que já recebem os benefícios ou que completaram as condições de acesso. Eu quero com isso significar, eu tenho tido notícia que em vários setores da administração, muitos já estão pedindo certidão de tempo de serviço temerosos daquilo que venha em relação à previdência. E muitos, informação que eu tenho também, embora tenham pedido a certidão do tempo de serviço, já completaram o tempo necessário para acesso. Então, desde logo, e face destas minhas afirmações e do que constará do projeto, aqueles que já completaram as condições para o acesso não precisam se preocupar, porque os seus direitos, como deve ser, não serão atingidos. As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá regras de transição. elaboradas de modo a garantir uma transferência mais tranquila para a nova situação. Na verdade, muito rapidamente, aqueles que ainda não atingiram os 50 anos são atingidos por esta aposentadoria com tempo de idade. Os que têm mais de 50 anos terão regras de transição para uma aposentadoria, digamos, mais suave, com menor tempo de serviço. com isto, eu quero dizer que regras de transição são relevantes para diferenciar o impacto da reforma entre diferentes grupos etários ou de história contributiva. Eu quero dizer aos senhores, olhe, nós temos longa experiência no Parlamento. Sempre fizemos pequenas reformas. Eu mesmo, num dado momento, fui relator de uma reforma previdenciária, mas eu acho que chega de pequenas reformas. Ou nós enfrentamos, como o próprio nome está dizendo, de frente o problema, ou nós vamos condenar os nossos postos, aqueles que vierem depois de nós nas aposentadorias, a baterem nas portas do poder público e nada poderem receber. Daí a razão desta importância. Portanto, nós, eu estou dizendo óbvio, mas são propostas, regras propostas, são imprescindíveis para a manutenção da Previdência e do conjunto dos benefícios previdenciários. Portanto, reformar hoje a Previdência é a única garantia para garantir a Previdência no futuro. Eu devo registrar também, em palavras finais, que a nossa missão no Executivo levou em conta as realidades existentes. mas quem vai debater e dará a palavra final, já que se trata de uma proposta de emenda constitucional, é o Congresso Nacional. O Congresso vai debater amplamente esta matéria, aqui não cabe nem mesmo sanção ou veto, são os senhores que promulgarão a emenda à Constituição que nascer dos debates no Parlamento. Por outro lado, como registrarei nas centrais sindicais e tenho registrado a todos, como debate assinado ao Parlamento, é lá que os vários setores irão se dirigir para registrar as suas postulações, os seus argumentos, não é? Mas sempre peço aos senhores líderes que levem em conta esta realidade que muito rapidamente nós estamos aqui bosquejando, nós estamos fazendo muito rapidamente algumas considerações, não é? e mais adiante também, naturalmente, há razões técnicas que serão levadas aos senhores nas várias, quando se instalar a comissão da reforma da Previdência, os técnicos da Fazenda, da Secretaria da Previdência, da Casa Civil, do Planejamento, estarão naturalmente muitas e muitas vezes lá, além de outros tantos e os senhores senadores e deputados nos jantares que promovemos ouviram pessoas de fora do governo, não é? dois deles dizendo com gráficos e mais gráficos que se não houvesse uma reforma agora, nós não teríamos condições de mantê-la no futuro. Então, estes técnicos e os nossos técnicos aqui do governo estarão a todo momento conversando, dialogando com os senhores para que nós tenhamos todos os argumentos necessários a chegarmos a bom termo nesta reforma. De modo que eu desde já quero agradecer o que os senhores têm feito pelo país, não digo nem pelo governo, as aprovações que têm se verificado na Câmara e no Senado dizem respeito ao país, mas na verdade, como nós estamos à frente do governo, isso acaba nos auxiliando enormemente. eu vou tomar liberdade, vou dar a palavra aqui rapidamente ao presidente Rodrigo Maia, depois ao Meirelles, ao Padilha, que trabalharam muito nessa matéria e ao depois eu gostaria de ouvi-los também. Temos tempo para isso. Rodrigo Maia. Senhor presidente, senhores ministros, senhores líderes, eu vou ser breve apenas para colocar meu ponto de vista, parabenizar o governo pelo encaminhamento da reforma da Previdência. Eu tenho certeza que essa emenda constitucional ela é decisiva para o futuro do Brasil. Eu tenho certeza que todos aqueles que têm interesse de investir no nosso país, de colaborar com a recuperação econômica do nosso país, estão olhando essa votação como uma votação fundamental. Eu acredito da mesma forma, tenho certeza que tudo aquilo que a gente defende, que a gente espera, mesmo no curto prazo, não é diferente dos resultados automáticos de uma reforma da Previdência, que elas não vêm no primeiro momento, vêm a médio e longo prazo, mas a reforma do Estado ela nos garante inclusive a gente sonhar com um nível de taxa de juros diferente, porque não é no porrete que vai se reduzir taxa de juros no Brasil. Já se tentou isso num passado recente e a gente viu que não deu certo. Então, essas reformas que de fato reequilibram o Estado brasileiro, as contas públicas brasileiras, é que vão nos garantir uma redução no desemprego, uma redução na taxa de juros e um crescimento econômico nos níveis que a população brasileira espera. Então, eu estou muito confiante e como presidente da Câmara, assim que a matéria chegar hoje ou amanhã, nós encaminharemos a Comissão de Constituição de Justiça e terminada a votação na Comissão de Constituição de Justiça, que eu espero que seja logo no início da próxima semana. Nós vamos, junto, né André, criar a Comissão Especial e criar o ambiente para que esse debate ainda comece esse ano, para que logo no início do ano que vem a Câmara aprove essa matéria, debata com a sociedade, aprova a matéria e possa encaminhar para o Senado Federal como nós fizemos com a PEC do Teto. E além de cumprimentar mais uma vez todos os níveis, quero cumprimentar também o nosso líder do governo André Moura e mais uma vez agradecer o apoio que todos têm dado a ele e aos demais líderes nos seus trabalhos. Isso merece. Obrigado, presidente. Eu acredito que já ficou claro, principalmente depois das menções feitas pelo presidente aos dados da evolução da questão demográfica no Brasil e da evolução das despesas e do déficit da Previdência, tudo isso, depois as colocações do presidente da Câmara. Eu gostaria de adicionar algumas coisas para dar uma visão a todos nós que a reforma da Previdência não é uma questão de desejo ou uma questão a essa altura eu chamaria nem de decisão. É uma necessidade. Se não fizermos isso, nós teremos problemas graves principalmente na sustentabilidade da própria Previdência. Quer dizer, eu acho que mais importante para o aposentado mais do que a idade onde ele vai se aposentar é a segurança que ele vai receber a aposentadoria. Esse é o ponto fundamental. E nós estamos vendo situações dramáticas. Temos a situação de um Estado brasileiro grande, importante que já está com dificuldade de pagar o aposentado. Além do funcionário público. da ativa. Nós temos também já a situação de diversos países que enfrentaram essa dificuldade. Então, nós temos que, de fato, enfrentar esse problema enquanto há tempo. Isto é uma questão importante. Dar uma visão para os senhores que a conjunção de duas coisas de um lado a evolução da demografia que é extremamente positiva temos cada vez mais pessoas vivendo mais isso é muito bom e a evolução dessa proporção. No Brasil nós temos um sistema que é o chamado sistema solidário isto é repartição simples. Os trabalhadores da ativa e última análise pagam os benefícios daqueles que se aposentaram. Tão simples quanto isso. O que é bom. Agora essa relação está se alterando. Por quê? Dar alguns dados para os senhores hoje há 141 milhões de pessoas em idade ativa. Continuando o atual ritmo daqui a algumas décadas em 2060 nós vamos ter apenas 131 milhões de brasileiros em idade ativa isto é CAI número de pessoas em idade ativa exatamente por causa da demografia menos filhos e etc. E as pessoas viveram mais ainda bem no mesmo período o número de idosos pessoas com mais de 65 anos crescerá 263%. Então isso mostra claramente que isso não é um número sustentável. Hoje em cada 10 pessoas uma é idosa. Em 2060 em cada 3 uma será idosa. Em resumo nós teremos uma situação onde cada vez mais será mais difícil pagar a conta dos aposentados. Por exemplo em 2015 havia 11 cidadãos idosos para cada 100 pessoas. Uma outra maneira de ver em 2060 isso será 44.4%. Isto é em 2060 mantém metade das pessoas já em condições de estar aposentadas. Muito bem. Todos os meses o regime geral da Previdência paga rigorosamente em dia cerca de 29 milhões de benefícios. São aproximados pagos aproximadamente 34 bilhões de reais por mês que é um índice importante. Somados benefícios aos idosos e às pessoas com deficiência vocês falaram passa dos 38 bilhões. Isso cresce quando é adicionado o pagamento aos servidores públicos da União dos estados e municípios etc. Que é total de 12% do PIB. E isto está avançando bastante. Para dar uma noção a todos em 1991 no Brasil cerca de 10,5% do PIB representava as despesas públicas federais totais. O governo federal gastava 10,5% do PIB em despesa primária. Muito bem. Hoje esse número é 19,5%. Dobrou. desse aumento de 9% aproximadamente cerca de 6 desse total foi Previdência Social. Então nós temos um aumento impressionante que não será possível sustentar. Em resumo o Brasil envelhece muito rapidamente. Nós seremos mais envelhecidos do que os Estados Unidos por exemplo a partir da década de 50 e seremos cada vez mais próximos do padrão europeu. Isso é bom. É óbvio. Os brasileiros estão vivendo mais. Excelente. Só que mais uma vez enfatizando nós temos que pagar e a única maneira de sustentar isso é que todos nós brasileiros trabalhemos um pouco mais. Em resumo é uma necessidade não é uma decisão eu acho que a aprovação da PEC dos gastos foi algo muito importante crucial para o país mas inclusive essa própria PEC para ser sustentável durante o período para o qual ela está sendo aprovada ela deverá contar com a reforma da Previdência. Basicamente é isso eu gostaria de dizer obrigado. senhores líderes senhor presidente senhores ministros é é muito bom tempo que são trazidos para o debate aqueles que deverão lá na casa onde a nação brasileira fala deverão sustentar a indispensabilidade da reforma da Previdência o ajuste fiscal no Brasil que nós estamos processando eu não me canso de dizer que é um corpo só com duas partes a primeira a chamada reforma do orçamento responsável que chama-se de teto mas é o orçamento dentro do limite que a gente pode fazer e segundo é a reforma da Previdência então uma depende da outra uma sem a outra não vão não vai trazer o resultado que a economia brasileira necessita por óbvio que todos aqui são políticos e que esse é um diálogo que não é fácil para a gente levar ele com fluidez para todas as categorias por quê? porque vai tratar da questão pessoal de cada um e se assim é e como efetivamente é nós temos que mostrar que a reforma é um mecanismo para garantia da manutenção do sistema se nós não tivermos a reforma do sistema ele só sobra no ano de 2024 sem nenhuma reforma em 2024 todo o orçamento da União só vai pagar o que são os custos fixos de saúde e educação da folha de pagamento e a Previdência no ano de 2025 não existe mais nenhum recurso discricionário no orçamento a manter-se esta lógica portanto é algo que como já foi dito muito bem pelo senhor presidente e pelo ministro Meirelles não se trata de uma opção é uma necessidade é fazer ou fazer e apenas para que a gente tenha massa crítica política algumas observações porque eu sinto-me ainda como se fosse um daqueles que está lá sentado na Câmara dos Deputados ou tendo que ir para o microfone e defender determinada posição nós estamos fazendo com que o Brasil caminhe neste momento no rumo daquilo que já caminhou a América Latina na maioria dos países e no rumo do que caminhou a Europa nós não estamos inovando eu cito como curiosidade o primeiro regime previdenciário brasileiro tinha a idade média a idade mínima de 65 anos que é a idade que está sendo proposta agora que foi em 1934 ainda no primeiro no primeiro período do governo Vargas em 1934 a idade mínima era 65 anos na década de 60 nós ainda tínhamos idade mínima ali então de 60 anos mas nós acabamos flexibilizando outra questão que o mundo todo tem tratado de forma igualitária é a questão entre homens e mulheres na questão previdenciária o Brasil caminha nessa direção também na questão da pensão como deve ser tratada a pensão nós estamos somos dos retardatários para nos adaptarmos às regras gerais enfim em todos os aspectos da reforma nós estamos fazendo com que o Brasil caminhe no rumo daquele ponto em que os países que tem sucesso no campo previdenciário caminharam nós estamos atrasados estamos atrasados deixamos durante muito tempo de fazer deixamos durante muito tempo de fazer mas agora é a hora porque nós não temos alternativa de 2016 para 2024 nós estamos falando de oito anos oito anos nove anos vou repetir a não ser feita a reforma deixar como está já com o teto feito em 2024 extingue-se a margem de recursos discricionários nós vamos ter a verba vinculada à saúde e educação folha de pagamento e previdência e deu portanto é uma questão de existir ou não existir as contas públicas brasileiras esse é o desafio que nos está colocado tem a sociedade nós temos pesquisas a sociedade já maciçamente sabe que tem que fazer a reforma porque senão vai ter sérios problemas a sociedade sabe que se não reformarmos agora os filhos e os netos não terão regime previdenciário então tem espaço político para tratativo seguramente não é um tema fácil é um tema árido sim senhor mas o momento que nós vivemos nacionalmente também não é fácil ele é árido sim e nós temos que ter a responsabilidade nós do governo termos a responsabilidade e o presidente michel sintetiza isso de enviar ao congresso nacional o texto que na visão do governo possa contemplar essas preocupações todas era isso muito obrigado acompanhamos aí a participação do presidente michel temer e também dos ministros eliseu padilha da casa civil vamos voltar então a reunião e acompanhar ainda o presidente da televisão naquele período entre 20 e 21 horas haverá digamos assim divulgação uma coisa chamada um minuto da previdência um minuto da previdência que tenta esclarecer o povo o povo brasileiro a respeito da indispensabilidade da reforma da previdência isso deverá naturalmente ajudá-los na tarefa digamos árdua que os senhores terão ao examinarem essa reforma está aberta a palavra Diogo Diogo o presidente me permite só complementar uma perspectiva que não foi colocada a meu ver que é agora sim acabamos de acompanhar a participação do presidente michel temer e também dos ministros eliseu padilha da casa civil e também henrique meirelles da fazenda na reunião com líderes partidários da câmara e do senado sobre a reforma da previdência ao falar aos participantes da reunião o presidente michel temer disse que a proposta de reforma da previdência está em fase final de formatação para ser apresentada amanhã ao congresso uma proposta que vem sendo debatida há cerca de seis meses e que o presidente afirmou que não encaminharia ao congresso sem antes apresentar as lideranças parlamentares o presidente disse ainda que esse é um tema delicado mas que solucioná-lo faz parte do plano de estabilização e pacificação do país temer disse também que a reforma da previdência é de certa forma um complemento da lei que vai limitar o teto dos gastos públicos com o intuito de preservar a previdência hoje para que ela seja sustentável no futuro segundo o presidente o brasileiro está vivendo mais e a taxa de natalidade no país vem caindo fenômenos que impactam diretamente nas contas da previdência a reforma na previdência portanto com o aumento da idade mínima para a aposentadoria que hoje é em média de 54 anos ajudará a sanear e manter o sistema previdenciário brasileiro temer lembrou que problemas previdenciários não são exclusividade do país do Brasil mas até mesmo de países ricos que já realizaram reformas para não prejudicar os cidadãos no futuro e ressaltou que a proposta de reforma da previdência leva em conta direitos adquiridos para isso haverá regras de transição para que quem já estiver prestes a aposentar não seja prejudicado e afirmou chega de pequenas reformas já que a reforma da previdência hoje é garantir reformar a previdência hoje é garantir lá no futuro mas quem vai definir isso é o Congresso Nacional o ministro da Fazenda Henrique Meirelles apresentou números dados valores e previsões sobre o regime previdenciário brasileiro de hoje e para o futuro reforçou ainda as palavras do presidente Michel Temer e lembrou que a reforma da previdência não é uma vontade uma decisão mas uma necessidade para garantir a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros no futuro por isso é fundamental fazê-la enquanto há tempo e assim nós ficamos por aqui mas podemos voltar a qualquer momento com outras notícias continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal